Quanto vale a sua vida? Quanto vale o seu dia? Quanto vale um sorriso seu? Quanto vale o que se perdeu? Quanto vale um simples abraço? Quanto vale um simples afago? Quanto vale um aperto de mão? Quanto vale o seu coração? O valor da vida não está nas coisas O valor da vida não está no que a gente tem O valor da vida vai além do que podemos ver Vai além das palavras que a gente sabe partilhar O valor da vida não se mede só com a emoção O valor da vida não se entrega a mera ilusão O valor da vida é mais simples do que um olhar É sereno pra quem aprendeu a amar O valor da vida não se entrega a mera ilusão O valor da vida não se entrega a mera ilusão O valor da vida não se entrega a mera ilusão O valor da vida não se entrega a mera ilusão O valor da vida não se entrega a mera ilusão